Acho que é um dia inesquecível, que nós vamos sempre nos lembrar, especialmente quando tomámos o banho no chafariz, acho que foi muito importante e sempre que passámos aqui vamos nos lembrar desse momento. É muito giro, é importante eles passarem por esta fase assim, para mim é uma novidade, nunca tinha assistido, estou a gostar imenso. Para nós tem muita importância porque é o fim de um ciclo, estamos aqui todos juntos, provavelmente uma das, não digo a última, mas assim todos juntos é das últimas vezes e pronto, é muito emotivo para nós e é muito especial. É importante para eles conviverem e aprenderem a crescer um bocadinho? E mostrarem sobretudo o que passaram até agora, o que lutaram estes cinco anos, sem dúvida, é importante para eles poderem demonstrarem aqui esta luta deles e nossa, sem dúvida, mas é muito santo mesmo, dá-me emoção ver isto. Acho que correu muito bem a nossa apresentação, correu muito bem e é um dia muito emocionante e para nós. Eu preferia que não acabasse, mas estou contente por termos chegado até aqui e estou contente pelas relações que formámos e não podia pedir melhor, um ano universitário melhor e, enfim, foi um ano de sonho. Para mim é bastante importante porque eu vejo os meus calouros e as minhas afilhadas. A começar a etapa que eu uma vez já comecei, vejo-me a acabar a mim e aos meus colegas, que já me estavam à vontade de chorar. Eu estou muito feliz por ter conhecido estas pessoas e a verdade é que estes anos são viagens, como a nossa unha diz e é fantástico este mundo, é simplesmente fantástico.